Oi família, tudo bem? Lembrando que todos os dias no canal tem vídeo a partir do meio-dia e 6 horas da tarde Não se esqueçam também de se inscrever aqui embaixo e clicar no sininho Pega a pipoca e bora pro vídeo E aí minha família, aqui quem fala é o Mano Cauê E bem-vindos a mais um vídeo de Roblox e caraca O que foi isso? Eu voei aqui Galera, estão olhando aqui em mais um vídeo de Roblox Estou com a minha querida família aqui, deixa eu apresentar todo mundo Cadê vocês aqui? Gente, eu tô no spawn lá em cima Onde você tá? Ô Pedro Eu voei, eu tô no spawn lá em cima Você tá no spawn lá em cima, como você foi pra lá? É hack, mano O Pedro bugou tudo Mas tudo bem, estamos aqui hoje com o Jabuti Vou mostrar o Jabuti Oba, fala galera, o bagulho é doido Cadê? Ih, caraca, olha esses Nossa Banho do século Ó, estamos aqui também com o Sozones Oi, Sozones E estamos aqui também com o Pedro Oi, gente, tudo bom? Meu nome é PDBR, bem-vindos a mais um vídeo de PDBR Tá bom, beleza E pessoal, se você gosta de Roblox Saiba que tem todos os dias no canal a partir das 10 horas da manhã E a gente está hoje no escape do banheiro, né? Vamos tentar escapar do banheiro Já vamos começar aqui Ó, quem chegar por último é a mulher do padre, hein? Ah não Ó os hamburguinho, mano Que fome dá, né? Nossa, eu estou morrendo de fome Que isso? Meu sonho Que isso, o cara do lado aqui? Eu nem estava com fome Cuidado, padre, tem que pular no meio Tem que pular na boca aqui? Ai Ai, meu Deus Delícia, o cara vai comer nós Ai, que isso? O louco O banheiro que fez o... Nossa, o mani... Ai, pulei errado Que isso? Todo mundo caiu na perna Na verdade, eu atrapalhei em geral O cara me bugou, velho Desculpa Gente, esse cara vermelho está trouxelando Calma O cara vermelho está trouxelando Cuidado, viu? Tá bom Ai, ai Não Ah Eu achei que não ia perder Mano, como assim? Eu passei do lado, velho É que tem tipo... Tá ligado? Tem que ficar do ladinho, ó Só os olhos Vamos mostrar Um Ah, meu Deus do céu Que isso? Eu fui mostrar e perdi Eu estou parecendo o Jabuti jogando Que isso, mano? O Jabuti, peraí Ah, mano É sacanagem Calma Ai, tá difícil Ai, boa Conseguimos Boa Tá, agora é só Mano, tem o Patrick aqui, velho Patrick Estrelas? Aham O Patrick Estrelas está aí? Deixa eu ver ele Aham, aqui, ó Ai, meu Deus Ai, papai Ai, papai Ó o Patrick aqui, ó Tem que subir nele Tá, tá Vamos vir pra cá Eita Eita Nossa Ah, caí Vocês estão lá na frente já? Olha eles estão atrás da gente Eu estou junto com o Pedrinho Eu estou junto com o Pedrinho Eu estou brincando na neve aqui embaixo Você quer brincar? Ai, morri Cadê? Cadê o Pedro? Oh, o Sozones está aí Ah, eu estou esperando vocês, galera Ah, não O Sozones está... Coitado, ele está lá atrás Estão sem mim, meus amigos Não, Sozones, vem cá Não Não Eu morri que nem um besta agora, mano Nossa, não Cadê o Sozones? Calma, Sozones Ai, a gente está tcham e fofinho Nossa, ele está do outro lado A gente está muito longe dele, olha ele Aê, nada Aê, passou Boa, Seu Sozones Que isso, outra real, mano Aí, tá, beleza Beleza, calma Muita calma Ah, eu não acredito que eu perdi no último Cara, perder no último é muito ruim Tem que ir na calminha Coloca aqui, Pedro Deixa eu pular aqui Oi, é o azul É o azul É o azul É o azul É, então, o Patrick Ah, eu... Nossa, eu fui lá para trás E aí, perdi Calma, agora eu não vou perder, não Vocês vão ver Que o Cauê não vai perder Azul Aqui, assistiu Tá, boa Ai Ih, baixa Ai, boa Aê, conseguimos Aí, baixa É azul, vermelho, amarelo e azul Que isso, nossa Obrigado, família Azul Ah, mulher Vermelho Amarelo Amarelo E azul E azul Que isso Eu já perdi tantas vezes Por isso, sério Vocês não tem noção Eu sempre fico preso ali E aí eu tenho que ficar 3 horas Para tentar passar Ah Azul Vou subir no mapa de hielo Vermelho Olha, eu sou do mapa de hielo Amarelo e azul Amarelo E azul Nice Obrigado, Jair Eita Por que que é que é tão invisível Ai, meu pai Eu tô escalando Que isso Tá tudo voando aqui Eita Eu tô vendo voz Só vamos Não, eu tô ficando louco Nossa Gente, cuidado aí, viu Aí tem bug Ó, o Jabuti ali Ah, não Eu fui olhar o Jabuti e perdi Ó, se eu não me engano Tem uma mania aqui, ó Ixi, mas não dá pra ler o nome dela Que isso É QTQW Nossa, não dá pra ler isso O Jabuti, cuidado não Não dá pra ler esse nome inteiro É muito grande Não vai no marrom Não vai no marrom Opa, seus olhos passei Não vai no marrom, Jabuti Gente, não vai no marrom desse cabo branco Não vai, não vai Não tô Tá, tô conseguindo passar sem tocar no marrom E consegui Boa Agora, vocês vão ver que o Cauê é bom Vocês vão ver que o Cauê é bom Porque chegamos nas partes mais legais agora Que é o Papa Higiênico, né A gente tá no banheiro E a gente tem que buscar o Papa Higiênico Que nojo Ih, gente, mais uma brincadeira Vai, vai, empurra o Pedro Vai, empurra o Pedro Calma, vermelho Ah, não Não é vermelho, então é azul Ah, é azul Confia no pai Agora é amarelo, certeza Mano, na moral Nossa Na moral Agora é vermelho Mano, eu tô errando Na moral, na moral Que isso Mentira Agora Tá, como é que é a hora do Cauê? Ai, tá vendo pelo bagulho Não, não, eu não vejo nada Eu tô chutando É o azul, é o azul É o azul? Vai, vamos lá Ai, meu Deus Tá, não, é o amarelo É o Não, é azul, amarelo, vermelho É, azul, amarelo Azul, amarelo Vermelho E azul Vermelho E azul Tá, beleza É o mesmo de antes, então É o mesmo? Eu não lembro É o mesmo, é verdade Ih Se foi enganado Ó, ó o maninho ali tomando banho Tá bonito Dá licença, dá licença Obrigado Vai, vai, vai Sai, sozul Sai E galera, se vocês curtam o Roblox Não se esquece do gostei Que é muito importante Vai metralhando, hein, família Porque se tiver muito gostei Eu trago a galera de volta toda E o Solzones perdeu Solzones caiu? Não se esquece de deixar o like, mano Na moralzinha mesmo, velho Na moral Muito importante Muito, muito, muito importante E o Jabuti ainda tá ali, coitado Jabuti Mano, tá difícil aqui, hein Eu tô errando isso aqui Agora a gente tá nas águas vivas aqui do Bob Esponja Já vou ter um novo Solzones, tá ligado? Solzones ficando atrás lá e agora ele tá na frente, tá vendo? Muda voltas, hein, Solzones É, mano, muda voltas Você pode ser um perdedor hoje e vitorioso amanhã, mano Meu Deus, vou correr Antes que o Solzones vai passar de mim Não, 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 não Vem, querido Vem, querido Vem, querido Não, não Peraí, a gente conseguiu sair? Mano, eu vou encontrar vocês, hein, mano Que isso, não Ah, a gente conseguiu sair Não acredito Deixa eu ver Ah, eu tô tentando correr o mais rápido que eu posso Não, não, ó o Pedro ali Ó o Pedro ali Eu vou ajudar, eu vou ajudar Vem, vem, vem Sai, Pedro Não, não O Pedro Que trairagem, velho O Pedro é muito traíro, na moral Muita trairagem Deixa eu ver Que isso, mano Ó, vocês já estão onde, rapaziada? Ainda terminou Peraí, deixa eu pegar aqui, ó Ó, ó, peraí, Jabuti Jabuti, vamos ajudar o Jabuti ali Peraí, eu vou ajudar o Jabuti Que a gente já chega Ah, rapaziada Nossa senhora, os caras tem tudo Não, vocês me traparam aqui, velho Ó, o Jabuti Vou chegar, vou chegar Ai, ai, eu tô caindo Eu não sei mais onde eu tô Meu Deus Meu Deus do céu Eu fui jogado pra longe Vai, vai Ó, o Jabuti não vai Cheguei Tô fazendo um Megazord aqui, ó Não É um Megazord Ai, meu Deus do céu Olha que da hora, velho Deixa eu ver lá como é que tá a galera lá dentro Mano, eu não acredito que a gente conseguiu terminar Foi, é sério Foi muito rápido Eu achei que Ou a gente foi muito bem Ou Será? É verdade Deixa eu olhar o mapa aqui Que eu nem olhei o mapa A gente passou por A gente passou por tudo É verdade, ó Deixa eu ver se tem mais coisa pra lá Ahn Não, a gente conseguiu Caraca, galera Primeira vez que eu tive Vamos na banheira Vamos lá Cadê a banheira gigante? Ali Ih, será que tem alguma coisa no mapa aqui? Eu vou pular em cima do moleque Eu vou pular em cima do moleque Você liga Vamos descer Uiê, pula Três, dois, um Ah, morri Eu morri Ah, essa banheira é nem tão divertida assim Como essa criança faz parecer, velho É, então Nossa, tem até a roupa do Pera aí Eu vou do a roupa do Homem-Aranha aqui O Homem-Aranha, eu também tô com a roupa do Homem-Aranha Você tá com a roupa do Homem-Aranha? Homem-Aranha é pirata Deixa eu ver aqui Eu vou usar a velocidade Nossa, eu tô com o Homem-Aranha e botando o negócio rosa Suave Ó a maninha chegando aqui, ó Vou atrapalhar Tô brincando Nossa, eu atrapalhei mesmo Ah não Não atrapalhei não Eu acho Tá Cadê? Cadê a banheira aqui? O bom é Eu só não sei por que tem uma vaca aqui do lado, galera Por que será que tem uma vaca aqui? Boa pergunta E a vaca Cara Bom, pessoal, foi isso Aí, tá em cima do menininho da banheira aqui Tô indo lá Ah, dá pra ir em cima dele? Não, pera aí Então eu deixei lá em cima Mas tem que ir devagar Não pode cair contudo É, tem que ir devagarinho, é Não, confia, confia, confia Que aqui é bom Aqui é bom meu, bom meu Ih Ó Mano, eu tô girando mais que uma Beyblade aqui Cadê? Cadê o? Cadê o Solzones? Aqui em cima Ai, papai Ai, papai Foi Foi Calma Ixi Ixi, eu não tô conseguindo Pronto Aê Ai, conseguimos, pessoal Então foi isso o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu, não se esquece do gostei Compartilha nas redes sociais E conheça o canal da galera que participou aqui Conheça o canal do Pedro Do Jabuti E do Solzones Vocês vão curtir pra caramba São canais que eu recomendo bastante E é isso, família Muito obrigado pelo apoio Um bate Não, bate sinal não Eu ia falar O Spider Abraço pra vocês E fiquem com Deus Até o próximo vídeo E falow Tchau